Ator de Guardiões da Galáxia fala sobre a importância de heróis negros nas séries e nos cinemas. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Vê só, o ator que tem o nome, pasmem, é o nome dele de verdade. Digimon. Ele é um Digimon de verdade. Digimon Ronson. Ele falou ao The Guardian sobre a importância de heróis negros nas séries e nos cinemas. E o porquê dele achar isso tão importante. Vou ler aqui. É absolutamente uma grande notícia ter um herói com o qual os negros possam se identificar. Disse ele. Você poderia imaginar meu infortúnio quando meu filho me disse Eu quero ser de pele clara para que eu possa escalar as paredes como o Homem-Aranha. Só porque ele viu o Homem-Aranha e o Batman e todos esses super-heróis serem de pele branca. No minuto em que ele disse isso, eu estava tipo, droga, por que isso acontece? Mas vou ler. Vou continuar lendo aqui porque ele falou ainda mais. É importante reconhecer a si mesmo. É absolutamente importante. Esse é o valor de contar histórias. Há uma razão pela qual criamos histórias de fantasia. Para que possamos superar essa condição de vida que temos hoje. Ou seja, você vai no cinema para se distrair, para entrar num mundo que muitas vezes não é o seu. Às vezes retrata, mas que é muito melhor e que se pode tudo. E por que não, num mundo como aquele, pode-se ter igualdade entre sexo, raça, cor, religião e tudo mais. E os super-heróis acho que servem para isso e ele concorda comigo. E aí, você curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber notificação e dar sua opinião sobre esse e outros assuntos que a gente traz aqui. Adorei saber que esse cara existe e tem essa opinião. Até a próxima e tchau!